Eu posso ser menino, mas eu sou guerreiro Tô sendo amassado, mas estou na mão do oleiro Parece que aconhei do furioso carcereiro Que prendeu Paulo e Silas por pregar Deus verdadeiro Tô sendo perseguido, mas não paro de adorar Vou atacar o inferno na força de Jeová Vou machando e vou pisando na cabeça da serpente Machando e louvando o poderoso Deus dos crentes Eu posso estar ferido, mas não paro de adorar Vou atacar o inferno na força de Jeová Já me vou pisando na cabeça da serpente Machando, 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 machando Machando, 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 machando Machando e vou pisando, vou pin Eu vou machando e vou pisando na cabeça da serpente Machando e louvando o poderoso Deus dos crentes Eu posso estar ferido, mas não paro de louvar Quem vai pisar na cabeça da serpente? Eu vou marchando e vou pisando na cabeça da serpente Marchando e louvando a poderoso Deus do céu Eu posso tá ferido, mas não paro de adorar Vou atacar o império na vontade de eu Eu vou marchando e pisando, vou Eu vou Vem baixinho Lucas 10, 19 Lucas 10, 19 Jesus disse Eis que vos dou poder Pra pisar Em serpentes e escorpiões E sob qualquer força do inimigo E nada Te fará Dano algum O que ele disse é Enquanto eu não falto Vão treinando Pisando Em serpentes Porque Romanos diz Que em breve O Deus de paz Esmagará Satanás Debaixo Dos vossos pés Pastor Eu não gosto de mexer com esse negócio Com o diabo Se você não pisar nele Ele vai picar o teu calcanhar Porque a função foi dada lá no Éden Lembra? O que nasce lá da mulher Pisa lá na tua cabeça E tu Picarás o calcanhar Das duas Das duas uma Ou você pisa na cabeça dele Ou ele pica Até o calcanhar Acaba com o teu casamento Acaba com o teu trabalho Com a tua renda E aí vai ficar ainda paradão Geladona Você na tua casa E vai ficar paradão Arrasta o sofá Arrasta as cadeiras E começa a levantar o pezinho Conta essa pomba gira Conta esse demônio Se é a pilantra Exu da morte Caseira Nenhum espírito de doença De miséria Toca em você E aí ninguém da tua família Vamos Levanta o pezinho Começa a pisar com autoridade Eu vou pisando na cabeça Eu vou Eu vou marchando E vou pisando Eu vou Eu vou marchando E vou pisando Na cabeça da cena Eu vou marchando E vou pisando Na cabeça da cena Eu vou marchando E vou pisando Na cabeça da cena Eu vou marchando Pesa, não pesa Eu vou marchando E vou pisando Na cabeça da cena Eu vou marchando E vou pisando Na cabeça da cena Eu vou marchando E você pisa na cabeça Dela e agora Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Olha que a semana inteira Ele tentou te derrubar Pisa na cabeça Da serpente e palma Olha que a semana toda Ele tentou te atribular Levanta o tempo E pisa, pisa, pisa Agora pisa pra nós Amém Atal do Senhor Jesus